Vamos mostrar para você agora como que funciona a automação, ou você automatizar um projeto elétrico. Temos que ter alguns cuidados, não estou falando com relação ao cabeamento, mas praticamente o que você usa para sair do controlador até uma válvula. Então, nós temos um controlador outdoor, porque ele tem tampa, e o transformador dele é interno. E essa daqui é uma válvula elétrica com a solenoide de corrente alternada. A solenoide da Greenbird não faz diferenciação de cores, mas você pode fazer a diferenciação de cores. Importante, se você for utilizar o cabo que é curto, e a gente não colocou um cabo extensor, mas essa válvula pode ficar dentro de uma casa também, mas se ela ficar lá no campo, ou no gramado, por dentro de uma caixa de válvula, eu tenho que fazer a união desses cabos para os cabos até o controlador. E aí eu vou apresentar para vocês um negócio chamado conector blindado. O que é o conector blindado? Nessa versão, é um conector blindado 3M. O que é que ele faz? Aqui dentro tem um silicone, que você vai colocar a fiação aqui, você vai pegar aqui o fio, e vai colocar em um dos lados aqui, e colocar até o final. Depois que você colocou o outro fio que vai vir para colocar, para vir até aqui, certo? Nós vamos clipar ele, nós vamos fechar ele com alicate. Colocou ele aqui, o fio que está vindo à distância aqui na outra portinha que tem aqui, é só fechar, clipar ele, e pronto. Ele pode pegar chuva, pode ficar submerso, que não vai trazer problema com curto-circuito aí no seu projeto elétrico. E aí você vai passar o cabeamento num cabo PP, dentro de um eletroduto, trazer ele até o controlador. E se fosse aqui, vamos dizer que esses já fossem os fios que eu tenho que fazer a ligação aí no meu controlador. É muito simples, basta que você conecte, tá? Aqui eu vou, estou usando o próprio fio da válvula, tá pessoal? Muito simples fazer a ligação aqui. Você vai pegar, um fio dele é comum, você pode passar uma perna de fio próximo de todas as suas válvulas. E aí você vai trazer uma perna individual para dentro do controlador, ou seja, eu passo um fio somente para todas as válvulas, chamadas de fio comum, vou emendando ele em cada cabo desse, posso utilizar o conector blindado para fazer a emenda, e vou conectar aqui no comum, tá? Então essa daqui é a automação comum, tá bom? Então todas, você vai pegar uma perna de cada solenoide, vai ligar elas no mesmo fio e trazer todas no comum. Tentem não trazer muita gente, pega um fio de cada solenoide e traz e fica aquele tanto de cabo aqui. Não, faça um chicote para chegar aqui perto do controlador e emende todos para chegar com apenas um fio aqui dentro, para ficar mais limpo aí. E o outro fio é a do setor, então eu já pego aqui, coleto aqui na porta 1, na porta 1. Deixa eu mostrar aqui para vocês, agora está feito aqui, tá? Só para mostrar rapidamente, a automação elétrica basicamente é isso, uma válvula elétrica, um fio ligado no comum e o outro fio ligado no borne do setor. Se fosse outra válvula, eu usaria o fio para ligar no mesmo chicote do comum e a segunda válvula, o fio que tiver sobrando na porta 2. Terceira válvula na porta 3, quarta válvula na porta 4. E um fio em comum a todos, tá bom? Então essa aqui é a automação básica elétrica. Qualquer emenda que você tiver, faça com conectores blindados e deixe de usar fita isolante, tá pessoal? Usem conectores blindados aí para você ter longevidade na sua automação elétrica. Não esqueça de fazer o aterramento do seu quadro de comando, né? É muito importante fazer todas as partes elétricas. E lógico, se vai fazer alguma coisa elétrica, chame o eletricista, o técnico profissional que é habilitado para fazer a parte elétrica para você. Mas de maneira geral, do controlador para frente, a parte simples, praticamente você pode trabalhar dessa maneira aí. Beleza? 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 Obrigado.